E olha só, o governo do estado liberou 464 mil reais para a FAPEP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado para ser aplicado nos três primeiros editais que a fundação deve lançar hoje. Para sabermos mais sobre esses editais, quem pode participar, nós estamos recebendo o presidente da instituição, Francisco Guedes, que nos traz mais informações. Seja bem-vindo, presidente, ao estúdio do Bom Dia Assembleia. Bom dia, Juliana. Bom dia, Bartolomeu. Bom dia. Bom dia a você que nos assiste. Então, esses três primeiros editais serão lançados hoje. Quem pode participar, então, dele? Os três editais foram lançados pelo governador na última terça-feira no evento em Ueiras, dia 24 de janeiro. E já está no ar, a partir de hoje, os três editais. O que são os três editais? O edital para a divulgação científica. Se algum pesquisador, algum professor da universidade tem um artigo científico que deseja publicar em uma revista científica nacional ou internacional, a FAPEP dá um apoio financeiro para essa divulgação. Se algum pesquisador ou um conjunto de pesquisadores desejarem lançar um livro científico, a FAPEP dá o apoio financeiro para a publicação desse livro. No ano passado, nós lançamos 21 livros. Esse ano, a gente quer lançar, no mínimo, 40 livros científicos, como resultado de pesquisa feita aqui do estado do Piauí. O segundo edital é para a organização de eventos científicos. Se uma associação ou uma entidade ou uma universidade ou a Embrapa ou a Fundação CEP desejarem fazer um evento científico, um seminário, um workshop, um evento de divulgação científica, de troca de conhecimento, a FAPEP também é o segundo edital que está sendo lançado, que está sendo divulgado hoje. E o terceiro é a participação de algum professor ou pesquisador ou grupo de pesquisadores que queiram apresentar o seu resultado de trabalho científico, da sua pesquisa, no Brasil ou fora do Brasil, sendo fora do estado do Piauí. Em outro estado brasileiro ou fora do país, a gente dá o apoio financeiro. E como é que se dá, então, o acesso a esses editais, presidente? É abrir o site, entrar no site da FAPEP, fapep.pi.gov.br e ver o edital que lhe interessa e preencher os critérios que estão lá no próprio edital. Aqueles que preencheram os critérios, dê a entrada e a gente manda analisar para os consultores externos e após eles ter um calendário definido, após todo esse trâmite, será divulgado o resultado. Presidente, se eu puder, então, adiantar para a população que está nos assistindo e tem interesse de participar desses editais, quais são os critérios de escolha desses profissionais? Os critérios, basicamente, são, tem que ter uma pesquisa de relevância para o estado do Piauí. Tem que ter um resultado de pesquisa que seja aplicado à população. Tem pesquisas básicas também que poderiam ser apresentadas os resultados de pesquisas. Se tem um evento, um centro de pesquisa, ou centro de pesquisa da universidade, ou centro de estudo da Universidade Federal Estadual, ou do IFPE, ou da Embrapa, ou da Fundação CEPRO, que a Fundação CEPRO é uma fundação de pesquisa do estado do Piauí, executa pesquisa. A FAPEP apoia as pesquisas, apoia financeiramente as pesquisas do estado. E tem que ter um vínculo com a universidade, ou um mestrando, uma pessoa que está fazendo mestrado, ou uma pessoa que está fazendo doutorado, que já tem resultado de pesquisa e deseja apresentar esse resultado de pesquisa em um evento científico, nacional ou internacional, a FAPEP apoia essa pesquisa. Os interessados, tem até quando, então, para se inscrever e quando a FAPEP vai divulgar os resultados desses editais? Cada edital tem o seu prazo definido. O menor tem 30 dias e o maior tem 6 meses. Esse de evento científico. Às vezes tem um evento científico no segundo semestre, então no segundo semestre nós vamos lançar outro edital. Esse edital de divulgação científica, de seminários, ele vai ocorrer durante o ano todo. Então, as pessoas que têm algum evento científico para ser realizado em abril, nós temos até 15 de março para ele dar a entrada e a gente ter esse prazo de 15 dias para analisar e dar o resultado. Presidente, e essas pesquisas que recebem apoio da FAPEP apenas em nível de mestrado e doutorado ou nível de graduação também pode? Depende do critério. A nível de graduação também. Tem um edital que foi lançado no ano passado, que nós vamos lançar também esse ano, de popularização da ciência. Esse é inclusive para alunos de ensino médio e fundamental. Para a iniciação científica, para a gente incentivar o gosto pela ciência desde a adolescência. Qual a avaliação que o senhor faz hoje do papel da FAPEP no tocante a esta iniciação científica? Quais são as principais pesquisas que estão sendo executadas e o que o senhor gostaria de destacar, presidente? No caso da iniciação científica, no caso da popularização da ciência, nós destacamos como fundamental essa interiorização da FAPEP. Com a interiorização do ensino superior, que foi iniciado em 2003 com o governo Lula e depois continuado em 2010 pela presidente Dilma, houve necessidade da Fundação da Parapesquisa também interiorizar-se para os demais municípios do Piauí. Portanto, a população da ciência, por exemplo, esse ano, deram entrada 54 projetos e foram aprovados 19 projetos para a popularização da ciência. Desses 19, 6 foram aprovados o oriundo de Ueiras, do núcleo da FAPEP em Ueiras, porque já teve uma certa divulgação naquele município. Então, é importante essa interiorização da FAPEP, e nós vamos interiorizar mais ainda com o projeto de fomento à inovação tecnológica, vamos estar presente agora a partir desse mês de fevereiro em Panaíba, em Picos e em Bom Jesus, e também com a Universidade Aberta do Piauí, foi um decreto do governador Wellington Dias, nós vamos estar em mais 60 municípios no estado do Piauí. E em 2018, nós vamos estar nos 224 municípios do Piauí. Tá ok, então a gente agradece a participação do presidente da FAPEP, aqui o Francisco Guedes. Obrigada pela sua participação, presidente, um ótimo dia. Obrigado a você. Ok, então. Muito obrigado, presidente da FAPEP. Obrigado.